Quero chamar, para fazer uso da palavra aqui, o doutor Adesso, secretário de Finanças, representando a mulher mais querida do Maranhão! Boa noite, né gente? Gente, hoje eu estou muito grato a Deus de estar aqui representando a prefeita. Eu já representei ela em outras inaugurações. Mas uma inauguração como essa é especial. Mais uma obra, e não é uma obra qualquer, é uma obra que vai fazer a diferença das pessoas no seu dia a dia, vai melhorar a vida do senhor Danilo, vai melhorar a vida de toda a população da Santa Tereza Velha, da Santa Tereza Nova e região. Então, gente, essa obra é uma obra estruturante. Não adianta como a Mara disse o quê? Valdir Filho e a nossa prefeita Maura Jorge. Eu tenho sido testemunha, juntamente com nossa equipe de governo do povo, o quanto a nossa prefeita tem lutado. Tem lutado, como o Ariel falou, tem lutado contra a burocracia, tem lutado contra os problemas financeiros, que a gente sabe que não tem dinheiro para consertar todos os problemas do município. Mas ela corre atrás, vai resolver. Gente, sabe por que essa ponte está aqui? Porque a prefeita procurou o governo federal, explicou a situação, disse o que o senhor Danilo disse, disse o que o senhor Jean da Santa Tereza disse, toda a população da Santa Tereza Velha e da Santa Tereza Nova, que procurou ela. O governo federal entendeu, enviou o recurso, e estamos aqui com a obra executada. Como a Mara falou, aqui o recurso era para fazer a ponte, mas a gente faz muito mais. A gente faz a cabeceira da ponte, a gente faz a estrada, a empissar a estrada para lá, a empissar a estrada para o outro povoado. Então, gente, o povo proíbe do lado, a gente vai buscar do outro. Então, gente, fica aqui meu agradecimento também ao governo federal. E à noite aqui, a gente vê essa multidão, isso representa, Mara, o reconhecimento, o reconhecimento que a população de Lago da Pedra tem tido com a gestão do governo do povo, a gestão do governo do povo, e com a prefeita Maura Jorge. Esse reconhecimento, já, esse reconhecimento é que faz nós da equipe, todo secretariado e a prefeita, acordar todos os dias com a vontade, mais garra, de cumprir a nossa missão. Qual é a nossa missão? Melhorar a vida do cidadão Lago Pedrense. Gente, a gente reformou as duas escolas, a gente reformou o posto de saúde, a gente está com serviço de limpeza pública duplicado aqui no povo da Santa Tereza, que nunca teve em nenhuma gestão. Salários em dia. Então, gente, eu quero dizer para vocês, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, e nós vamos fazer muito mais. Eu quero, eu vou anunciar logo o Jean. O Jean, o Jean me procurou, me procurou com a prefeita, a gente já fez os dois colégios, reformamos, reformamos o posto. Brevemente, nós estaremos voltando aqui com toda a nossa equipe, nossos vereadores, que também estão sendo reconhecidos. Essa população aqui, esse pessoal aqui, todo mundo está reconhecendo o trabalho de vocês lá na Câmara também. A gente vai voltar aqui para inaugurar mais duas praças aqui no povoado. reformar que já existe e vamos fazer uma nova. Tá bom? Como é que ela me falou lá, Geraldo? Jean? A Dessa, te vira. Eu estou citando a Dessa, te vira, porque nesse momento está chegando o asfalto lá no povoado de Santa Tereza. Ô, no povoado de Três Lagos, desculpa, nós estamos na Santa Tereza. Está chegando lá no povoado de Três Lagos. O Mota estava aqui, nosso vereador, o Sr. Gilberto, também estava lá. A gente teve um evento há pouco, acho que menos de dois meses. Inauguramos um novo craze lá, a doutora Zona. Vai ter um aqui também, que a doutora Zona já está dizendo. Inauguramos também o posto de saúde e lá, a prefeita Mauro Jorge falou, nós vamos asfaltar a Rua da Poeira. E olhou para mim, te vira, eu me virei. Está lá, o asfalto chegou na Rua da Areia. A Rua da Areia está sendo asfaltada nesse momento. Então, gente, eu quero aqui finalizar dizendo que vocês tenham na minha pessoa, assim como na pessoa do Jean, assim como na pessoa do Zanildo, assim como na pessoa da Rua, da Nilde, vocês tenham na pessoa da prefeita Mauro Jorge, vocês tenham na minha pessoa também um amigo, e saibam que podem contar. Tudo bem? Então, gente, finalizar dizendo mais uma vez que estou grato a Deus. Boa noite a todos e um abraço.